Eu grego! Ai! Oi! Oi! Essa fé é vida! Lavei meu ombro nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa cor Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijão nas crianças, eu pusei com a mulher E tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um leite O leite das crianças e o molde da mulher E o resto é o quê? E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um leite O leite das crianças e o molde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café E o leite das crianças e eu pusei com a mulher E tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um leite O leite das crianças e o molde da mulher E o resto é o quê? Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um leite O leite das crianças e os moldes da mulher E o resto é só Paradez E o resto é só fé, só fé, só fé Puxa meu batera